A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau anunciou que vai começar a entregar os passaportes das pessoas que pediram um visto para estudos este ano letivo. A lista de requerentes a estes vistos já foi publicada na página da internet da Embaixada Portuguesa na Guiné-Bissau. A lista será atualizada semanalmente. A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau enumera ainda uma série de facilidades no levantamento dos passaportes, nomeadamente a possibilidade de agendar uma data para o fazer e assim evitar deslocações desnecessárias ou a formação de filas. Ainda na Guiné-Bissau não há dados oficiais sobre o branqueamento de capitais no país. Quem o diz é Justine Sá, à margem de uma formação para os diferentes técnicos de instituições públicas. A Célula Nacional de Tratamento de Informação Financeira Científica, do Grupo Interministerial de Ação contra o Branqueamento de Capitais, diz ter poucos dados sobre o branqueamento de capitais na Guiné-Bissau. As denúncias são quase inexistentes, avançou o diretor-geral da organização. Há poucos dados em termos de branqueamento de capitais neste país. Justino Sá afirma ter havido falta de colaboração de instituições bancárias que limitam-se apenas a declarações sistemáticas e também do Ministério Público. Os principais parceiros que temos em termos de combate ao crime de branqueamento de capitais são os bancos, que deviam estar a apresentar, a declarar operações suspeitas a sentir, e ONGs, por exemplo. Mas as declarações, alguns bancos fazem isto, os outros não fazem. Se é para fazer, fazem timidamente, mas em relação à declaração de operações de suspeitas que deviam ser feitas pelos bancos, em parte quase não há. A Científica tem vindo a habilitar técnicos de diferentes instituições do país com ferramentas sobre noção e perigos de branqueamento de capitais para a economia do país. A Guiné-Bissau vai ser submetida a uma avaliação em janeiro do próximo ano no domínio de combate a branqueamento de capitais. O presidente do Níger, Mamadou Yusuf, visitou a Guiné-Bissau por algumas horas esta quarta-feira. A visita, classificada pela presidência guinense como de trabalho e de amizade, serviu para os dois chefes de Estado fazerem uma revisão da cooperação entre os dois países para projetarem o seu reforço. Foi uma visita de algumas horas do presidente Mamadou Yusuf a Guiné-Bissau. Mamadou Yusuf chegou a Bissau a princípio desta tarde, mas não prestou declarações de chegada. Só falou mais tarde, na Fortaleza da Amoura, quando foi visitar o mausoleu Amílcar Cabral, a quem rendeu homenagem como ilustre africano. Eu vim de profitar desta ocasião para pôrhar uma gerada de flor ao nível do mausoleu de Amílcar Cabral, que contribuiu à a liberdade da Guiné-Bissau do colonialismo, e que foi morto pré-maturamente, até mesmo alguns meses antes da independência da Guiné-Bissau. Eu saluto sua memória, eu saluto o digno-fim da África. Antes de deixar Bissau, o presidente do Níger deverá encontrar-se teto a teto com o presidente guinense com quem deverá abordar assuntos de interesse nacional. O Madu Youssouf deverá falar à imprensa antes de deixar Bissau esta tarde.